Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai jogar Spa Master, né mãe? Isso. É um jogo diferente sem ser Roblox. Tá, vamos lá. Ele quer que a gente estralhe o pé dele. Ele falou que nada mal, né? Ele quebrou, Alô? Não, quer que meio que estralhe o pé dele. Ah. Tá, gente, aqui ó. Ele quer que a gente faça aqui. Ai meu Deus. Eita! Eu quebrei o braço dele. Você deu na cara dele, Lu. Você deu na cara dele, Lu. Eu quebrei. Ele foi embora. Chegou uma moça bem triste agora. Tá, não. Ah, o que foi que ela foi embora? É porque ela é VIP e se eu for atender ela é porque tem que fazer a propaganda. Voltamos, pessoas. Sim. E agora, Lu? Que é o cliente? Agora ela quer que eu faça a nossa janela? Hum, colocar óleo. Não, é... É, olha lá. Pra passar óleo nela. Hum. Que chique, Lu, seu spa. Hum, ela ficou feliz. Ah, um robozinho. Hum, vai. Olha, chegou mais uma. Hum, essa vez cheia de dinheiro. Por que que elas ficam chateadas e vão embora? Nossa, o que é isso? É que ela precisa de um banho, eu acho. Meu Deus. Oh, my God, mulher. Quanto tempo faz... Quanto tempo faz que você não toma banho? Passa o shampoo. Caramba. Olha, ela passa no shampoo. Bom, gente, agora a gente vai enxaguar aqui esse maravilhoso corpo, né? Ela toma banho de mangueira. Olha lá. Vai, enxágua. Ah, enxágua, pelo amor de Deus, moça. E essas plantinhas aí? É pra enfeitar? Aham. Moça, quanto tempo faz que você não toma banho? Ela gostou, Lu. Na parte de baixo do biquíni dela, parece que tem... Ela jogou água sanitária. Tava manchado? Sim. Voltamos já inteiro. Olha o homem. Foi embora. Ok. Ó. Já tomo bem aqui de engenheirinho. Seu espata é um sucesso, hein? Sim. Ó a fila. Eita, ensina ainda o que quebrou o braço, não, Lu? Não. É outra? É. É um homem, né? O que é isso? Ah, é aquelas ventosas, Lu. Pra fazer o quê? Não sei, deixa eu ver. O que que acontece? Ah, é só pra você aplicar nele, ó. E tira. Eu já vi isso. O que que serve? Diz que alivia as dores. Sério? É assim, é um potinho que aí a pessoa esquenta com a vela e assim que esquenta você põe na pele. Ela puxa assim pra dentro da pele. Ai, deve doer. Mas diz que é bom. Olha, Lu, você vai pegar isso. O que que é isso? E agora? Voltar mais. Não. Por que que os endinheirados vão embora, gente? Eu não entendo. Porque tem que fazer propaganda. Ninguém quer propaganda agora. Ele veio fazer skin care. Ah, entendi. Vim, mas por que no corpo todo? Olha o óbvio dele. Gente, olha lá. Tá tudo pintado. Caramba. Ó. Gente. Ah, a gente pintou o corpo dele, mas não pinta a bermuda, não? Boa. Ó, chefe. Verdade. Boa observação, Lu. E ele fica falando. E ele fica com o olho aberto assim. Uhum. Virou cheque, moço? Ele vai embora sim? Ah, ela deve ser bicho. Ah, e você vai arrumar o quarto? Ela deve... É porque ela tá estressada, aí ela quer arrumar alguma coisa, mas na casa dela ela já arrumou tudo. Ela vai na sua casa, na sua clínica pra arrumar as coisas? Eu acho que ela deve ser alguma... Ela podia vir aqui em casa. É. Arruma a casa pra mim. Ô, Lu, a moça sujinha chegou. Ué? Eu lavei o cabelo dela. Só lavar o cabelo? Uhum. Vai. Ô, Lu, esse spa tá bom, hein? É rapidinho, não ganha tanto dinheiro. Ó lá. Ó. É que esses dias eu já tava jogando, gente. Chegou um careca, só falta querer lavar o cabelo. É... O que você quer? Ah, a massagem. Fazendo os ombros aqui. Bem forte, Lu. Aê. Só isso? Ó lá, ó lá, ó lá. Ela quer que fique dessa cor. Bronzeamento artificial. Isso faz mal, né, Lu? Já? Sim. Sim, ela quer que fique dessa cor. Nossa, foi rápido. Uhum. Na vida real deve demorar mais, né? Deve. Acho que deve demorar um pouco. Ah, gente, eu não quero ser VIP. Não. Não quero pagar nada. Ah, o homem foi embora bem triste. Porque ele tem que fazer propaganda, entendeu? Próximo. Oi. Você já veio aqui. Você gostou e está voltando? É? Sim. Eu soube que vocês bateram no rosto de um cliente. Hã? Não, não foi isso. A gente não bateu em nenhum rosto de ninguém. Não, não. Ele falou satisfatório. Nossos clientes são muito felizes. Ok. Foi no Odessa. Eita, eita. Eita, bateu nele. Ele ficou bravo. Tenta retry. Não. Tenta de novo. Ó, eu vim de novo. Quero ver se vai acontecer isso. Tá. Isso é bom. Ok. Quer mais? Muito bom. Quebrou meu pé. Não, você quebrou o pé do homem. Eu vou embora para o hospital. Oi, eu sou a Bip. Não, eu sou daqui. Eu acho que eu não devo gostar. Oi, eu sou o cabeludo. Eu acho que eu não devo gostar dos mais ricos, não. Eu gosto só dos humildes. Eita, pau. O que é isso? Acupuntura. Você tem que pôr na bochecha, Lu. Ele tá gostando. Isso. No olho, não, Lu. Não vai gostar. Não, Lu. É na bochecha. Ai, eu vou ficar cego. Isso é um absurdo. Lu, tá doendo. Nossa, Lu. Mas quem mandou? Última cliente do dia. O que ela quer limpar? Aqui a gente não lava roupa, moça. E aqui não é um hotel, moça. Não. Tá, vamos atender só mais um cliente, gente. O que ela quer? O que é isso? Pinta unha. Ah, ela quer pintar unha. Que unha podre. Tá descascada, Lu. Não, é podre. É podre isso. Gente, o que eu boto? Esmalte, né? Mone. Põe um bem caro. Ela gostou. Crazy. Ah, perfeito. O que é isso? É beijar no olho? Beijou o olho. Errou. Ela deu um u na cara dele. Então, meus amores, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.